Galera, eu tenho um desafio pra vocês. No vídeo de hoje eu consegui uma fruta, então eu quero que nesse momento todo mundo comente qual fruta vocês acham que eu consegui no Blox Fruit. Esse é um desafio bem legal e eu quero ver quem vai conseguir acertar. Então é isso aí, vamos pro vídeo que o vídeo tá muito massa. É nóis! Rapaziada, eu tô aqui no Roblox mais uma vez pra tá trazendo mais um episódio da nossa série de Blox Fruit, galera. Sim, esse é o episódio número 2. Pra quem não viu o episódio 1, eu vou tá deixando o cardzinho aí. E galera, passou muito tempo que eu não faço isso, mas hoje é sábado, dia de Blox Fruit. Vamos tá voltando a postar Blox Fruit no sábado. E galera, antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, que isso me motiva pra tá trazendo cada vez mais vídeos. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, eu tô postando vídeo todos os dias pra você não perder nenhum. E rapaziada, eu upei a minha conta no último vídeo de vocês irem, que eu parei no nível 15, até o level 18 e tô com 10 mil reais. Porque eu quero comprar a minha fruta, galera. Sim, é a segunda vez que eu vou tá jogando aqui o Blox Fruit com vocês. E o que eu descobri? Que aqui, ó, nessa ilha, calma aí, nessa ilha aqui que tá 15, é onde vende fruta, galera. E eu tô aqui na ilha do meio. Então eu tenho que ir pra jungle, porque provavelmente é aquela ilha lá, ó. Tá vendo aquela ilha lá? E eu quero pegar, galera, uma fruta loguia. Cara, é sério, eu ia ficar bem feliz se eu pegasse uma fruta loguia. Caraca, o cara já tá upado aqui com a roupa de barba branca aqui, mano. Eu queria pegar muito uma fruta loguia. Então eu vim aqui comprar um barco, galera. Calma aí. Eu vou comprar um barco free, né, já que eu não tenho muito dinheiro. Tá, onde tá o meu barco free? Tá, eu não consegui comprar um barco free. Pronto, agora. Aê, comprei o barco free, galera. Vamos lá. Calma, comecei nem pular no barco. Ai! Tá. Aê, tô no barco free, galera. Tá, eu sentei no lugar errado. Aê. Agora... Ah, moleque. Agora eu tô indo lá pra ilha. Na real, eu não sei com qual level eu consigo tá comprando a fruta ou quanto de dinheiro. Mas se eu não me engano, eu acho que é 45 mil pra eu tá comprando a minha fruta. E eu queria muito uma fruta loguia, galera. Pra quem não sabe, a fruta loguia é aquela, tipo, a Mera Mera. A... A Mera Mera. E eu não lembro qual a outra, mano. A Rito Rito, eu acho que é também. Sei lá, tem vários tipos de frutas loguias aí. É a fruta que os caras não conseguem te acertar. Não sei se tiver o haki, tá ligado? Então eu quero ter uma fruta dessa pra ninguém me acertar, galera. Eu quero ser o cara mais forte. Eu quero ser o rei dos piratas. E pra isso, eu vou tá querendo uma fruta loguia, galera. Então eu tô vindo aqui na jungle. Já tem gente ali na jungle. Eu tenho que falar com o cara que fica ali em cima, galera. Pra eu tá conseguindo a minha fruta. Eu sei disso. Eu tenho que tá indo ali em cima. Então vamos tá indo lá, ó. Vamos tá indo já maroto ali. Acho que é aquele louco ali, ó. Tá, eu acho que eu já vi ele. Acho que é aquele doidão ali, ó. Eu acho que... Tá, tem dois. Tá, vou vindo desse aqui que tá mais perto, galera. Eu vou ver se eu já consigo tá comprando a minha fruta. Porque se eu conseguir tá comprando a minha fruta, galera, vai ser muito bom, mano. Vai ser muito bom mesmo. Deixa eu ver aqui. Ah, Blocks Fruits aqui, ó. Construir. É... Tá, não sei ler. Dez mil leva dezoito. Ah, acho que é vinte e sete mil. Ah... Tá, é vinte e sete... Eu não tenho. Vinte e sete mil. Tá, então eu vou ter que conseguir. Eu vou aproveitar, galera, que eu tô aqui, ó. Eu tenho alguns códigos de upar rápido. Então eu já vou tá usando o código aqui. E pronto. Tô com o Double de XP, galera. Agora eu vou ver se eu upo então um pouco mais rápido. Se eu consigo algum dinheiro. É vinte e sete mil, né? Vamos ver os monkeys. Quanto de dinheiro dá? Oitocentos. Cara, é... Meu Jesus. Vai demorar. Nossa, vai demorar pra eu tá conseguindo comprar a minha fruta, galera. Então o que que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou tá dando uma upadinha aqui. Eita, o som do jogo tá meio alto. Eu vou tá upando aqui. E quando eu conseguir, eu volto com o vídeo. Demorou? Pode... Vamos lá, vamos lá. Galera, demorou, mas foi, hein? Caraca, tô no level trinta e sete e vinte e oito mil, galera. Juro, eu fiquei mais de quarenta minutos farmando. Porque eu usei dois códigos de XP. Porque eu tava muito difícil. E eu tava bem fraco, galera. Mas vamos lá. Espero que não me matem, né? Porque se eu morrer, eu vou perder a fruta, galera. Então vai ter que ser... Pegar a fruta e comer logo, galera. Vamos lá. Render o fruit. Vamos lá. Ah, é trinta mil, cara. Ah, aumentou por quê, velho? Trinta mil tá fruta. Ah, vou ter que fazer mais uma missão, galera. Caraca, eu jurava que ia ser agora, velho. Trinta mil. Caraca, meu. Trinta mil, galera. Putz, meu. Aí é muito triste, galera. Ah, pra que o cara fez uma coisa dessa também comigo, galera? Aí, galera. Consegui. Trinta e um mil. Vou pedir pros caras pararem de lutar, mano. Aqui, tá ligado? Aí eu vou comprar minha fruta, velho. Senão eu vou morrer muito, mano. Vamos lá. A UARG. Trinta e um mil e trinta e seis. E trinta mil e setecentos. Render o fruit. Os caras vão me matar, ó. Aí. Peraí, eu vou falar ou. Ou. Bate pra lá, por favor. Só para eu conseguir comprar minha, minha primeira fruta. Eu vou falar. Comecei hoje. Comecei hoje. Vamos ver se os caras é gente boa, né, mano? Vou falar. Obrigado. Pronto. Nossa, beleza, galera. Acho que o cara vai matar, velho. Vamos lá. Tá. Eu consegui a fruta do smoke, galera. Eu vou comer, vou comer. Nossa, consegui a fruta do smoke. Beleza. Boa. Consegui a fruta do smoke, galera. Tô com a fruta logia, mano. Tá bom. É uma fruta logia, galera. Vamos ver isso daqui. Ah, boa, galera. Caraca, eu tenho uma fruta logia, velho. Agora o que eu vou fazer? Eu vou aumentar todos os status aqui que eu acumulei. Que é vinte e um aqui na minha fruta, galera. Nossa, eu vou fazer minha primeira fruta com... Nossa, minha primeira luta com a fruta logia, galera. Eu vou ver se eu já consigo lutar contra os macacos. Porque eu não tava conseguindo lutar contra os macacos. O cara me deu com essa fruta aqui. Light! Nossa! Nossa, eu tenho a light! Nossa! Nossa, eu tenho a light! Nossa, o cara me deu a light! Nossa! 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 Cara, eu vou tentar lutar contra o chefão. Nossa, galera. O cara me deu a light! Nossa! Caraca, galera. Nossa, eu tô... Mano, de verdade, galera. Nossa, eu tô muito feliz, mano. Galera, dizem que essa é a melhor fruta, velho. Nossa, eu tenho a light. Nossa! É óbvio que eu vou tentar lutar contra o chefão lá. Tá, vamos dar uma fugida daqui. Caraca! Ó, vamos só ver se esses doidos me acertam aqui. Acho que esses doidos não me acertam, ó. Fica vendo. Ele não me acerta! Nossa, como eu mato ele rápido, galera. Nossa, ele não me acerta, mano. Caraca, velho. Ele não me acerta, galera. Nossa senhora. Eu vou estar pegando uma missão aqui. Beleza, galera. Eu coloquei um código aqui, velho. Só pra mim ver mais aqui o negócio de XP, que eu quero conhecer a light, galera. Nossa, velho. Vamos lá, vamos lá. Como não tem o king lá, eu vou estar testando aqui com esses, com os gorilas. Cara, antes eu não tava conseguindo matar os gorilas, mano. Agora eu acho que eu vou matar muito rápido, velho. Caraca, a light, galera. Nossa, o maninho que me deu a light, mano. Ele é um anjo, velho. Nossa, ele é um anjo, galera. Agora eu não consigo nadar também. Mas, cara... Ali, o king nasceu ali. Tá, eu vou completar essa missão muito rápido. Olha isso, eles não me dão dano, galera. Eu vou completar essa missão muito rápido. Toma. Nossa, o poder da light! Olha o poder da light, galera. Tá, eu vou conseguir, então, muito rápido esse upar aqui. Tá ligado? A minha maestria já vai chegar a 10 ali. Eu vou liberar o fly. É, eu acho que eu já liberei o fly ou não. Não sei ali a minha maestria. Eu acho que quando eu chegar no 11, eu vou liberar a minha maestria. Aí, o que eu faço, família, mano? Quando a minha maestria melhorar, eu vou logo lutar ali contra aquele doidão ali, mano. Cara, se eu conseguir matar aquele doidão, eu falo que eu tô muito forte, galera. Caraca, mano. Eu tô matando os gorilas muito rápido. Antes eu nem conseguia lutar contra os gorilas, galera. Beleza? Nossa, velho. Tá, a minha maestria ali tá no 13. Eu não sei porque eu não liberei ali o fly da light. Ah, liberei sim, caraca. Eu já tenho o fly da light, então. Nossa, caraca, que da hora, mano. Eu nem sabia disso, velho. Eu já tenho o fly da light, então. Cara, que insano, galera. Nossa, que insana a light, velho. Cara, eu tô muito feliz, mano. Tá, level 40. Tá, eu vou tentar fazer lá a missão. Vamos lá. Aqui. Nossa, cara, isso é muito útil. Isso é muito útil. Isso é muito útil. Opa, vamos vir aqui. Gorila King. E vamos. Partiu contra o Gorila King, galera. Partiu contra o Gorila King. Nossa, partiu, partiu, partiu. Vamos ver meus status. Tá, só tenho 3, então eu vou esperar um pouco. Beleza. E aí, Gorila King. Tá, mas ele deve ser muito forte, galera. Tá, ele é forte, ele é forte, ele é forte. Ele é forte, mas eu consigo derrotar. Cara, se eu derrotar o meu primeiro... Mano, vai ser o primeiro boss que eu vou derrotar. Ele usou um poder ali. Toma. Se eu usou um poder, eu também uso, filho. Tá, ele é mais forte do que eu, galera. Ele tá bem mais forte do que eu. Vamos ver aqui. Toma. Nossa, ele me pegou aqui. Beleza. Tá, mas ele é bem mais forte do que eu, galera. Ele é bem mais forte do que eu. Toma. Tá, mas eu vou conseguir derrotar ele. Caraca, mano. A Light é muito boa, cara. Tá. Ai, aqui ele vai matar. Aqui ele vai matar. Aqui ele vai matar. Ele vai matar. Ele vai matar. Nossa, quase... Ele quase me matou, galera. Ele quase me matou. Caraca. Vou atingir... Vou ficar batendo nele à distância, galera. Tá, vou ficar batendo nele à distância. Vai, vai. Até a vida regenerar. Toma. Acho que só mais uma dessa eu derroto ele. Só mais uma dessa eu derroto ele. Cara, vai ser meu primeiro boss, galera. Caraca, velho. Que insano. Tá ali. Toma. Não foi ainda? Boa. Sabia que você ia fazer isso, cara. Eu sabia que você ia fazer isso. Mas agora você vai. Nossa, meu primeiro boss. Não foi. Foi agora. Caraca, eu derrotei meu primeiro boss, galera. Nossa. Eu tô em maestria 16 já. Caraca, mano. Status. Eu vou upar tudo na minha arma, galera. Vou upar tudo na minha fruta, na real. Nossa, já tô com quase 30 de fruta. Caraca. Mas, galera, eu consegui a light, mano. Cara, que conquista. Logo, a light. Meu Deus do céu. Mas, rapaziadinha, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica no botão de gostei. Se não for, inscreva-se no canal e ative o sininho. Eu posto vídeo todos os dias. Beleza? Caraca, eu tô muito feliz. Eu tô muito ansioso pra essa jornada de Bloxfruit. Espero que vocês tenham gostado também. E comenta mais alguma coisa pra mim tá fazendo, beleza? Muito obrigado a todos. Valeu, falou e tchau. Fui, galerinha. Até o próximo vídeo. É nóis. E aí E aí Superhero Superhero